Bom dia, pessoal! Hoje é o quê? É o quê? Meu aniversário! Gente, hoje é 2 de março. Hoje eu estou fazendo 20 aninhos. Gente, agora são 10 horas da manhã e eu fui dormir super tarde editando o vídeo de ontem, que agora estou de novo visual, gente. Então, ontem eu editei vídeo pra postar hoje, agora às 11. E aí agora eu vou me arrumar e eu vou ir pra casa da minha mamis, que eu estou indo almoçar com ela hoje. E tenho vários compromissos hoje, então eu vou lá na esmalteria, fazer minhas unhas e a Marília está aprontando alguma coisa pra mim. Eu vou descobrir já já que eu estou super ansiosa. E, gente, olha o meu cabelo novo, cortei. Ai, faz bem mudar, né? Ah, não. Uma nova fase, uma nova data da minha vida. Então, vamos que vamos. Eu estou com a cara inchada, mas... E está frio. Mas é isso, gente. Vamos acompanhar o dia do meu aniversário, decidi vlogar pra ter vocês pertinho e guardar esse momento aqui comigo. Gente, se eu pudesse, eu não desgrudava desse cachorro em nenhum minuto do meu dia. Não é, meu amor? Meu presente da vida, meu presente. Não é, amor? Morrendo de sono. Gente, estou pronta e cheia de lixo pra levar. Esse é o look que eu escolhi. Coloquei tênis, bem confortável. E tá frio hoje, gente. Tá frio. Eu amo frio, gente. Eu amo frio. Ainda bem que não está chovendo, porque ontem foi uma chuva. E eu escolhi esse look bem confortável. Gente, já cheguei na minha mãe. E olha o que eu amei dela. Linda. Obrigada. Olha, flores. Eu amo, gente. Eu amo flores, né, mãe? Eu amo ganhar flores. E olha só que linda. Gente, é isso. Agora eu cheguei aqui na minha mãe. Depois a gente vai sair pra almoçar. E ela achou que eu cheguei cedo. Ela falou que você chegou muito cedo. Cheguei nada. Cheguei na hora. E é isso, gente. Agora eu vou passar um pouquinho do meu dia com a minha mãe. E aí vocês vão acompanhando, tá bom? Gente, olha o Jack. Que fofo. A gatinha da minha mãe. Olha a boca. Olha que gracinha, gente. Ele é filhotinho, gente. Ele que adotou a minha mãe, sabia? Olha que gracinha, gente. Gente, estamos chegando no restaurante japonês. Vamos comer japonês. Né, mãe? Que delícia. Ano passado, no meu aniversário, a gente não ia comer japonês, tá vendo? Ah, é. Porque a gente só trabalha. Então tem que almoçar. Porque de noite ela vai comemorar com o Cauê. Vai comer fora. E aí. Então vamos lá, gente. Comer comidinha japonesa que eu amo de paixão. Gente, olha o meu pratinho. Shimeji. Yakisoba. Que é uma carneza. Que é o quê, mãe? Isso aqui é salmãozinho. É empanado, né, mãe? É. Empanado. Olha que delícia. Bom, gente. Agora tá chovendo. Agora são três horas. Vai dar três horas. E eu tô indo lá pro desmolteria que eu vou fazer minhas unhas. As meninas estão aprontando. E é isso, gente. Aí foi tão bom ficar com a minha mãe. Tão bom. Sério. Foi muito bom a gente passar nesse mercedo com quem a gente ama. Gente, olha o detalhe dessas desmolteria. Olha isso. Tudo fechado. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Tô ansiosa. Gente do céu. O trigo tá tudo fechado. O que que essas loucas estão aprontando? Gente, vou ter que levar a minha flor. Porque senão, né, ela tá aqui dentro do carro. Olha a Marília linda aprontando. Gente, eu trouxe a flor. Gente, tá tudo fechado. Ela não sabe o que tá acontecendo lá dentro. Porque, olha, várias surpresas. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Não sei o que que... Ai, meu Deus. Gente, eu vou matar a Marília. Olha isso. Gente, pera. Vou dar um abraço. Gente, dá um oi pro vlog. Ah, meu Deus. Gente, dança aí o pé. Olha lá, gente. Gente, olha isso. Que amor. Ai, gente. Ai, tô fechando. Vou embora mais uma. Vieira, Lianos, jeans. Gente, as meninas estão escolhendo esmaltes. Olha aqui. Eu já escolhi o meu, gente. Olha só. Tem muita cor linda, né? Foi difícil. Mas eu escolhi vermelho. E depois vocês vão ver como vai ficar depois a outra unha. Porque eu sempre faço friônica. Vocês sabem. E as meninas estão escolhendo ainda na dúvida. Gente, olha que legal. Festa totalmente funcional. As comidinhas que a gente pode comer durante a semana, né, gente? Todo mundo no Projeto Fitness, né? Só que não, gente. Só que não. Só que não. Olha só, gente. Lanchinhos integrais. Rappi. Ali tem como que... Regan chips. Ai, olha esses brigadeiros, gente. Sei lá. Lactose, dart. Olha que maravilha. E olha que fome mais fofo, gente. É Naked Cake, né? Que chama, assim. Ai, gente. Todo mundo comendo, tomando suquinho. Gente, a todas nós. Gente, olha que eu vim aqui me ver. A Julia, olha que fofa. Que linda. Vem aqui comemorar o aniversário comigo. Né? Fica aqui um pouquinho com a gente, ó. Também com outras leitoras ali, ó. Gente, agora as meninas foram embora. Só ficou aqui, ó. Todo mundo desmontando o aniversário. Eu tenho aqui 10 minutos, porque eu vou ficar por aqui, porque eu vou fazer um hangout a 7 horas. E olha o que eu vou fazer. Uma massagem com a luz, gente. Massagista aqui da Giz. Esteticista, né? Tudo. Ela faz tudo. Limpeza de pele, massagem modeladora, massagem relaxante. Gente, agora eu vou relaxar um pouquinho. Até começar o hangout. Porque se eu fosse embora, gente, ia pegar um trânsito e não ia chegar a tempo. Então eu vou ficar aqui um pouquinho relaxando. Olha que delícia. Vem no aniversário. Coisa que eu mais gosto, massagem. Bom, gente. Então agora eu estou aqui, ó. Gravando um hangout. Fiquei aqui nos desmolteria, porque senão eu não ia ter tempo de gravar o hangout. E eu já tô ao vivo, ó. Tô ao vivo, ó. Vlog. Gente, é assim, tá vendo? Vocês assistem o vídeo e agora vocês estão vendo como eu gravo ao vivo. É isso, gente. Agora eu vou papiar com o pessoal do hangout. E olha, esse vlog vai ao ar amanhã. Gente, eu não estou entendendo esse trânsito. Agora são exatamente oito e meia. E tá um trânsito horrível. Isso é São Paulo, gente. E agora eu vou pra casa. Eu vou curtir um pouquinho do Leozinho. Eu vou esperar o que eu ia chegar lá em casa. Então eu vou tomar um banho e me arrumar. Vai ficar linda. E é isso. Oi, meu amor. Tudo bom, filho? Vem cá. Vem cá com a sua mamãe. Oi, meu amor. Oi, filho. Ai, que saudade que eu tava. Meu presente. Ai, meu amor. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 3. Não é mais meu aniversário. Mas ontem, gente, eu saí com o Cauê e eu esqueci de levar a câmera de vlogs. Nunca aconteceu isso na minha vida, gente. Eu sempre, quando eu tô gravando vlog, eu levo essa câmera junto comigo pra tudo quanto é lado. Mas, infelizmente, eu não consegui gravar mais nada ontem. Gente, meu dia foi perfeito. E aí, agora eu tô indo almoçar com o meu pai e com a minha avó, porque meu pai tava trabalhando ontem. Então a gente não conseguiu comemorar. E hoje eu tô indo almoçar com o meu pai e com a minha avó. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu aniversário. Só tenho a agradecer a todas as pessoas maravilhosas que passaram no meu dia. Eu tive surpresas incríveis do pessoal do Giz. Leitoras maravilhosas. Minha mãe, o Cauê. Então, muito obrigada a todo mundo que se importou. E agora, meu papai, né? Eu não vou nem filmar com ele, porque ele é todo envergonhado. E minha avó também. Então, né? Deixa ele. Vou curtir um pouquinho com ele o meu almoço hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Quem me acompanhou é a TV Hangout ao vivo. Redes sociais. Também postei tudo em primeiro ano pra vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o seu like. De se inscrever aqui embaixo do canal pra acompanhar os próximos vídeos. E agora eu tenho oficialmente 20 anos. E foi ótimo, gente. Então é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!